Música Veja só que sanfone abadia Mete o dedo nela, senão uma coisa espia Sanfoneiro, tome lá, gosto do bileque Este tal de eque, eque, vai amanhecer o dia Oi, minha gata, me aperta e me segura Este tal de eque, eque, tá me dando uma loucura Oi, minha gata, me aperta e me segura Este tal de eque, eque, tá me dando uma loucura Vamos lá! É gostoso uma festa no salão Um pagode no galpão Eque, eque de primeira Oh, rela, rela, deixa os casais animados Corpo com corpo colado Corpo usando a noite inteira Oi, minha gata, me aperta e me segura Este tal de eque, eque, tá me dando uma loucura Oi, minha gata, me aperta e me segura Este tal de eque, eque, tá me dando uma loucura De novo! Oi, obrigada! Muito obrigado! Obrigado! Mais uma outra vez? Obrigado!